Uou! E aí amigos e internautas, tudo bem com vocês aí? Bem-vindo ao meu canal, para quem não me conhece, é o G. Obrigado pela sua visita. A historinha é mais ou menos assim. Escuta bem, presta bem atenção. Mestre Kami. O mestre Kami, ele foi até a vida do Naruto. Conseguiu aprender a técnica do Sexy Jutsu. Aprendeu a técnica, ficou fera. E o que ele fez? Ele chegou no Vegeta. O Vegeta sempre ranzinza, aí falou. Vegeta, tem uma técnica para fazer você se tornar o cara mais forte do universo. Não vai ter ninguém que seja mais forte que você. Você com estalar de dedos, você vai destruir o universo inteiro. Se você quiser, Vegeta, o príncipe, o príncipe Sayajin, falou. Sim! Eu quero aprender, Kami. Quero aprender. O mestre Kami foi e ensinou a técnica. Quando o Vegeta aprendeu a técnica, pensando que iria se tornar o super ser mais forte do universo, O que aconteceu, vocês vão ver agora o que aconteceu. E eu não vou ficar aqui para ver, ele está muito zangado, ele está nervoso. O Kami, ó, VAP, fugiu. Está escondido. E ele, qualquer brincadeirinha, ele... Ele aniquila. Então, vejam o que aconteceu com o Vegeta. Gostou? Compartilha, comenta e se inscreve no canal. G-Ratspur na sintonia, levando o melhor entretenimento para você. Amigo, amiga, otaku, geek, a cultura pop no geral. Até o próximo vídeo. É nóis que tá. Vai encarar? Kamehame! Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Tchau, tchau.